Ok galera, tranquilidade. Pois é, aqui a gente vai ter que... Ah, como posso dizer? Proteger o edifício? Na verdade é até bem simples. Vem pegando as granadas aqui galera, peguem também as munições, já recarreguem suas armas, é... Fiquem de olho praticamente nos aerostats que realmente eles enchem o saco nessa parte. Sem falar que vai vir vários e vários. Beleza, a galera matou todo mundo pra mim, muito obrigado. Cara, deixa eu ficar escondendo aqui só um minutinho, só um minutinho. Beleza, desculpa a demora galera, que eu tava arrumando um apoio aqui pra webcam, que realmente ela tava bem embaixo, não sei se a qualidade do som ia ficar boa. Mas depois eu testo isso pra ver se eu não vou ter que fazer isso novamente em qualquer outro vídeo. Galera, aqui nosso objetivo mesmo é só detonar os aerostats por enquanto. Depois virá aparecer alguns inimigos mais fodinhas. Aqui é bem simples, realmente bem simples. Ação à esquerda, cadê? E aí, merda, um cara morreu. Ah, que animal, meu Deus. Beleza, isso aqui é rapidinho, novamente vai dar uma cutscene, o John Connor devia estar cagando, ele desceu selva do Dali, todo estranho. Isso aqui é o John Connor devia estar cagando. Sim, você pode ver o que ele estava cagando, ele desceu. Isso aqui é o John Connor, eu estou te sentindo. É o que ele está respondendo. É o John Connor devia estar cagando, ele desceu. O John Connor, eu estou te assustando. E aí, eu estou te sentindo. Davi, Davi, porra! Muito obrigado! Cara, cala a boca, animal, velho. Ok, galera, aqui vocês já passem e peguem praticamente todas as munições que estão ali. Aqui também vai ter mais alguma coisa. Galera, aqui, vocês primeiramente comecem aqui e já vai matando essa máquina. Sim, há como a gente matar ela apenas atirando, sem ser na bateria dela. Posso dizer que é até bem simples. O único problema dessa metralhadora aqui é que as balas delas acabam. Galera, fiquem de olho que o cara vai falar look for behind ou cuidado. Ali apareceu uma legenda, cuidado, atraso, alguma coisa assim eu não consegui ler. Então fiquem de olho que vai aparecer algumas máquinas ali. Aqui é simples, galera, é a mesma estratégia de sempre, porém vocês tem que tomar cuidado. Porque as máquinas avançam, como já tinha dito, e se elas avançarem na gente, a gente morre de primeira. O John Connor é bem fresquinho com isso, morre bem simplesmente. Normalmente apareceu outro aqui. Ah, acabou mais a granada, não, acabou não. Merda, desperdicei uma. Oh, pisada, viu. Bem simples, a gente vai passar por esse buraco que a máquina acabou de abrir para a gente. This way, por aqui. Você limpou a área, beleza, tava tudo sujo. This is John Connor, calling all pilots. You're free to land in the street, south east at the original EVAC point. Are you sure about that? Yes, but you better hurry. We've got company on the way. Get in line, Connor. What are you planning to do about the survivors? Our orders are to clear the EVAC point and return to base. We can't just leave them. They're as good as dead, and so is anyone I send in after them. What happened to every life is sacred. I'm sorry, Connor, but there's nothing we can do. Like you mean it, people, I want this place clear in 60. Get on board, Connor, now! What are you doing, John? Taking some responsibility. Look, if we leave them behind, we're no better than the machines. Connor, I am ordering you to get on this chopper. Just go, before it gets here. Before we go! Oh, I know I'm going to regret it. Oh, I know I'm going to regret it. David, you copy. We're on our way to get you. Harvester! Harvester! Pô, galera, já ia me esquecendo. O capítulo vai acabar bem aqui. Então, vamos terminando agora. Vai aparecer a ceifadeira ou ceifador logo ali a frente. Então, vocês tomem cuidado. Os tiros deles são realmente bem fortes. Quem quiser sair se abaixando e escondendo atrás dos carros, é uma boa também. Vocês não perderão vida. Porém, não há necessidade da gente enrolar nessa parte. Realmente é bem simples. Ah, agora sim, entrando aqui no túnel vai acabar. Então, um abraço, galera. Aperte de mão. E como eu já tinha dito anteriormente. Valeu! Ah, e fiquem com Deus. Claro, quem acreditar nele.